O Babu, o Babu, o Babu sou Babu, me respeite O Babu, o Babu, o Babu, o Babu, resistente O Babu, o Babu, me respeite Sou babu e é tudo nosso, o babu é tudo nosso Sou babu, do nós do morro, resistência, vitica ou quem não conhece, tá perdendo Alô pessoal, você aí que está assistindo a gente agora, nós resolvemos fazer esse presenteренho para vocês espero que vocês curtam e espero que a vacina do Covid esteja disponível para todos nós no ano que vem para todos nós tomara que esteja para todo mundo e que venha mais trabalho para o nosso povo do audiovisual da cultura, da arte e que sigamos juntos no combate das diferenças o combate ao racismo a homofobia a transfobia, tudo vamos para um mundo melhor chega 19 aquela catástrofe política 20, pandemia gente, pelo amor de Deus, já tomamos uma coça olha aí de cima já tomamos essa coça então vamos lá, para vocês aí embalando essa virada de ano Babu Santana cabeça de água viva vai Netinho sou babu me respeita não é bagunça o que é que há esse balanço é tudo nosso elegância pra dançar sou babu sou babu do nosso humor do nosso humor resistência resistência vitigal vitigal que não conhece tá perdendo é o orgulho nacional que bate forte que bate forte no meu peito acha pequeno que eu vou te mostrar eu vou pegar geral de jeito tamo chegando pra te emocionar sou babu sou babu homem sou babu me respeita sou babu Me respeita, não é bagunça, é guiar Esse balanço, é tudo nosso Elegância, pragança Sou o abuso, do nosso humor Resistência, vindical Não conhece, tá perdendo É orgulho nacional E bate forte no meu peito A chapeete eu vou descontar Eu vou pegar geral de jeito Tamo chegando pra te apulsionar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alô, alô, vocês de casa Aqui é Babu Santana Aquele neguinho, neco, pobre, feio Da favela que alguém não atreditou Chegou aqui, na sua casa E representou Junto com os amigos do Cabeça de Agua Viva Segura aí, neco Bom, vamos falar aqui que a gente está muito feliz De estar nessas últimas horas do ano com vocês Que estão nos assistindo Muito obrigado Isso aqui é um presente pra você Música de Manoel Menezes Sou África Música de Manoel Menezes Música de Manoel Menezes Meu som mistura baião Jorte, reggae, sol, tampo da Bahia E mesmo sem pretensão Eu grito a explosão da periferia Música de Manoel Menezes 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 Eu tô muito louco hoje, gente, eu tô muito feliz, porque eu tô vivendo um sonho. Eu, quando eu tava lá no Vidigal e ficava vendo pra televisão, eu queria tá lá dentro da televisão, e aí um dia eu consegui tá dentro da televisão. Eu vi, quando minha tia me levava pra ver teatro, eu queria tá no teatro, eu fui lá no teatro, aí depois eu fui querer fazer cinema, eu fiz cinema, o cinema me abraçou, me acolheu, me embalou, eu amo, eu sou apaixonado pela sétima arte. E, cara, aí eu comecei a querer ir pra frente, né, cara? Aí eu quero ter um dia minha produtora, eu quero fazer os meus programas, eu quero fazer os meus filmes, eu quero escrever os meus roteiros, e tudo isso tá acontecendo, e boa parte dessa coisa tá acontecendo, eu devo a você, a você, a você, a vocês, a vocês. A vocês, muito obrigado. Bom, tá chegando a hora, né? Então vou deixar aqui, nossa última musiquinha, tá em todas as plataformas, por favor, ajudem aí o paizão a continuar, a trazer alegria pra vocês aí, tá ok? Vamos lá, tá contigo, Netinho? Começa o filme com a mocinha em perigo, presa nas garras do bandido playboy, e eu chegando o sorrateiro escondido, para salvar a noite e virar herói. Entrei na festa com visão além do alcance, e de repente alguém gritou, let's dance! Let's dance! Entrei na pista, o bairro inteiro se inflamou, e eu saquei! E o bandido me sacou, e o bandido me sacou, e eu pensei comigo, tem que ser agora, vou partir pra cima, vou cair pra dentro, vou pegar a gata, a gente vai embora, a gente vai embora, a gente vai embora, a gente vai embora. Só que o bandido era carne de pescoço, e sua gangue osso duro de ruir, e esse ano estava cheio de caroço, seu décimo olho era o meu dia de morrer, mas eu também sou bicho solto lá do morro, não sou de briga, mas também não corro, xará, que eu invadi a área VIP na moral, girando onda, sou babu do 20 graus, o tempo fechou, o couro comeu, o pregói não sei dizer que morreu, o happy end foi na zona sul, e ela repetindo, eu amo o babu, eu amo o babu. eu amo o babu, 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 perdeu o playboy. Bom gente, muito obrigado pela audiência, pela permanência, muito obrigado você que está aí, mesmo após o Réveillon, feliz 2021 para você cara, feliz 2021 para todos nós, que essa vacina chegue de uma vez por todas, e que ela esteja disponível a todos, eu amo vocês, papai do céu, eu vou levar um bom tempo para reclamar, pode deixar que eu não vou reclamar tão cedo com você, por favor abençoe todos nós aqui, é o voto que eu e a família, cabeça de água viva, fechado com o paizão, bubu filmes, desejam a vocês. Então vamos lá, nesse exato momento o Plínio fez a mágica de colocar a gente a alguns segundos da virada, está ok Plínio? Está faltando, vamos lá, vem cá, vem juntando aqui todo mundo, vem juntando, vem juntando, vamos puxar aqui a contagem regressiva, vamos lá gente, 5, 4, 3, 2, 1, feliz ano novo! Valeu família, valeu família, que 2021 seja o melhor do que esse ano! E aí Antônio, o que você achou desse show maravilhoso? Pô, foi um prazer voltar a tocar com o Babu, saudade de botar essas teclas aqui no palco, com o paizão, camarada, sensacional, sempre um prazer. Cara, feliz ano novo, né? Primeiramente, né? Feliz ano novo, só torcei para todo mundo que está assistindo. E é isso galerinha, fiquem ligadinhos, tá? Beijo a todo mundo, gente, até mais. Feliz ano novo! Olá gente, estamos aqui nos bastidores com essa maravilhosa... Delícia! E aí, o que você está sentindo? Tá sendo um recomeço, né, dos cabeças agora, né, pós-quarentena, e é um conteúdo maravilhoso, a gente está gravando para o Fechado do Paizão, Babu Santana. Conteúdo para o YouTube, gente, né? E eu queria saber um pouco, né, você aqui com a gente, né, estreando, estou muito emocionada. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa sua chegada aqui. Tati, é uma honra, quando o Léo me ligou, Babu é um querido, já tocou com a gente, né, com o Empolgas 9, que é um bloco que eu canto, lá em Belém do Pará, ele foi nosso convidado. Babu é um cara incrível, é um cara iluminado, que chega e todo mundo está feliz do lado dele. Então, quando eu recebi esse convite para estar aqui na banda, eu fiquei, assim, super honrada, e falei, mano, Paizão Taon, vamos fazer essa... E você está maravilhosa, gente, olha o look dela, esse é o primeiro look, ó, da Bec Vocal. E, assim, aí agora é um recomeço, em plena quarentena, e você está aqui, e, assim, cara, eu sou, tipo, sua fã, você é Babu também, a gente... Pô, você canta pra caraca, e parabéns, tá, pela trajetória, e vamos recomeçar, né? Vamos recomeçar, e é uma honra estar nesse recomeço com o Babu, tomara que eu consiga somar aí com todo mundo, e vai ser lindo. Vai ser lindo, gente, daqui a pouco a gente posta mais, tá? Daqui a pouco, quando ela vai maquiar, né, olha, já está maquiada, já é maravilhosa. O look, viado, o look. E é isso, gente. Oi, gente, estou aqui nos bastidores. E aí, meu querido, o que você está sentindo? Final de ano, fechando o Paizão. Final de ano, comemorando, comemorando essa trajetória, essa jornada à custa, que será longa. É isso, tamo junto, com a maniação. E é isso, Gilmar, a gente só está começando, é o primeiro dia, né? Amanhã tem mais, né? Valeu, Galeado. Valeu. Oi, gente, tamo aqui. E aí, Manuel, fala um pouquinho da sua trajetória que foi o Cabeça de Água Viva. É, realmente, é uma banda maravilhosa. Fico apaixonado, né? Os metais, bateria, percussão, é todo mundo muito bom. E me lembra também, né, a banda de Timaya, né? E querem que tudo saia como o som de Timaya. E é isso, muito obrigada por estar presente, estar sempre nas nossas vidas, né? Obrigado. Além de escrever músicas, você está aqui com a gente, né? Sempre. Então, sempre. E realmente é uma equipe maravilhosa. O pessoal trabalha muito bem. Trabalha com amor, com alegria, carinho. Isso é muito bom. Isso só pode dar certo. Muito obrigada, Manuel. Esse é só o primeiro dia, tá? Obrigado. Bem-vindo de novo. Obrigado. E é isso, gente. E aí, Plínio, como você está se sentindo hoje? Estou me sentindo muito bem, né? Estou aqui com tantos amigos, tantos vizinhos, o pessoal. Pô, é mó legal rever a galera. É bom estar todo mundo junto aí, trabalhando. E é super legal. Gente, não esquecendo, todo mundo está testado, tá? Todo mundo fez o exame do Covid. Todo mundo está 100% tranquilo, né? Todo mundo está 100% saúde. E é isso. Tia Silvinha, que maquiagem foi essa que você fez das becs? Fala um pouquinho. Gente, elas também são lindas, né? Então, é muito fácil maquiar as meninas bonitas como essa e com muito carinho. Entendeu? Vai surgindo assim. A maquiagem vai surgindo porque são caras fantásticos. Olha isso. Eu vou mostrar as meninas agora, tá? Eu também estou maquiada com a Tia Silvinha. Vem aqui. Opa! Opa! Olha isso! Ai, que coisa linda. Que carinha de boneca, tá? Gente, que maravilhosa! Vamos dar um gritinho? Uuuuuh! Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, André? A gente está aqui nos bastidores, ó. Fala um pouquinho, André. O que você está sentindo? Então, a gente está no edito aqui do trabalho. Está na correria. Nós vai dar tudo certo. É 2021 com muito sucesso pra nós. E hoje é só o primeiro dia, né? É só o primeiro dia. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Então, fica ligadinhos aí, gente. Que amanhã tem mais. Essa alta produção. E você, Pa? Ai, eu estou amando, amando, amando. Final do ano. Estou aqui feliz, emocionada. E está todo mundo emocionado, André. Está todo mundo da mesma vibe. Todo mundo super fungai, sabe? A gente agora está na expectativa da vacina, né? Essa vacina que vai para acabar com essa maluquita toda. Mas todo mundo fez o Covid. Está todo mundo, né? Todo mundo testado. Todo mundo testado. Obrigada, André. Até breve. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.